Hoje, na entrevista, eu converso com o Vitor Carlos Pandolfelli, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais, da UFSCar, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Dentre várias outras representações, o professor Pandolfelli integra o Conselho Consultivo da Academia Mundial de Cerâmica e é o coordenador latino-americano da Federação para Pesquisa e Educação Internacionais em Refratários. Ele já recebeu mais de 100 prêmios e homenagens no Brasil e também em vários outros países, como Estados Unidos, Japão, Itália e Alemanha. Aqui na UFSCar, ele coordena o Grupo de Engenharia de Microestrutura de Materiais, o GEM, e também o Laboratório Alcoa na UFSCar. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra imensa recebê-lo aqui, especialmente para fechar essa temporada de 2018 do programa. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e poder fazer uma pequena contribuição dentro da nossa área de conhecimento e das necessidades na área de materiais. A gente comentou antes, essa foi uma temporada em que, coincidentemente, a gente teve muitos entrevistas, muitos, mas assim, um número maior do que das outras áreas da área de materiais, a partir de vários pontos de vista, então não só da engenharia de materiais, mas também da física e da química. E em vários momentos surge aqui a questão de, bom, por que os materiais são tão importantes, quais são os maiores desafios que se busca superar hoje em dia na pesquisa em materiais. Então, para a gente começar e para fechar essa temporada, gostaria que a partir da sua longa trajetória comentasse justamente isso. Por que, qual é o lugar que os materiais ocupam no mundo de hoje e por que se realiza pesquisa em materiais, o que os principais problemas ou as principais demandas que se busca equacionar quando se fala em materiais, em pesquisa em materiais hoje no mundo? É, a pergunta é muito boa, mas pode tomar o programa inteiro a resposta. Então, eu vou me concentrar em aspectos mais macro. Quando se fala normalmente de materiais, nós estamos visualizando o nosso mundo cotidiano, mas muitas vezes nós associamos materiais com aquilo do nosso dia a dia, né? O copo, a colher, a faca, o azulejo, o piso, na verdade a área de materiais se estende de uma gama de aplicações e se nós tomarmos, por exemplo, o caso de energia, né? Nós vamos desde a energia renovável, não renovável, por exemplo, não teria sentido nós falarmos de célula solar se não fosse a área dos materiais, né? A parte da energia eólica, em tudo que nós vivenciamos, tem uma participação de materiais. Na transmissão dessa energia, no armazenamento dessa energia, através das baterias, no carro que nós nos locomovemos, na conservação de energia, que foi até o tópico principal da motivação dessa entrevista, tudo os materiais estão envolvidos, né? E os materiais cerâmicos, em particular, que são aqueles que eu tenho maior convivência, esses, então, também se destacam, embora para o público, de um modo geral, ele possa parecer uma área bem tradicional, mas nós temos aqui um especialista também que trabalha na área, né? Se converteu à área de materiais cerâmicos, né? Ou, melhor dizendo, usa os conhecimentos de física aplicado às nossas necessidades na área de materiais cerâmicos, assim como a área de materiais, nós temos uma necessidade multidisciplinar. Nós precisamos do matemático, do físico, do químico, dos diversos engenheiros, equipes complexas onde até um psicólogo caberia para fazer com que, de fato, a gente trabalhe como equipe, né? Então, a área de materiais, hoje, está presente até no nosso corpo, né? Através dos implantes, através da nossa constituição, né? Nós não podemos nos esquecer que materiais cerâmicos têm até um histórico bíblico, né? Nós começamos como o pó da terra, né? E, provavelmente, terminaremos como tal, né? Isso é cerâmica, né? Então, ela está em todo o nosso meio, assim como materiais. É, como você estava falando, é extremamente interessante como a combinação dessas diferentes expertises consegue extrair dos materiais as suas diferentes propriedades, né? diferentes pontos. Você falava da cerâmica, muitas vezes a pessoa só pensa naquela cerâmica que ele põe no piso da casa dele. Não imagina que a ideia de cerâmica, o conceito, ele vai muito além, né? Como você estava se referindo a implantes no nosso corpo, ou mesmo para materiais eletrônicos, conversão de energia, tudo isso, no fundo, são óxidos, são combinações que vão fazendo essa possibilidade da gente mudar o mundo e a natureza. Em particular, nisso que você trabalha, nessa questão dos refratários, etc., o próprio conceito, acho que, para a maioria das pessoas, é um pouco ainda fora, né? Talvez, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria muito interessante. Obviamente, a pergunta é bastante pertinente, porque a própria palavra refratário nós utilizamos em outro contexto, embora esteja muito relacionada com a nossa aplicação. Então, nós falamos assim, ah, uma pessoa é refratária, é difícil, ela é dura na queda, é difícil de se deformar, de se ajustar. Essa é uma das principais características dos materiais que nós trabalhamos. Eles têm que resistir a alta temperatura sem sofrer, por exemplo, uma das características deformação, né? Uma das características principais do material cerâmico é a sua refratariedade, isto é, a capacidade desse material suportar altas temperaturas. E isso se estende muito além do nosso cotidiano, né? Se nós vemos, por exemplo, os novos desenvolvimentos da NASA com satélites e missões que vão a Marte, que vão próximos ao Sol, eles necessitam materiais resistentes a meios agressivos, seja a questão de temperatura, seja a parte de ataque químico, né? Na qual os materiais refratários são bastante úteis e até mesmo o nosso corpo, porque, embora a nossa temperatura seja próxima a 37 graus Celsius, uma característica dos materiais refratários também é a sua biocompatibilidade, o que permite que um material que seja aplicado em condições extremas ao ser humano seja também aplicado em condições compatíveis com a vivência, com a vida do ser humano. Em particular, no meu caso, eu trabalho com a alta e ultra alta temperatura. Para a gente especificar e até concretizar um pouco mais para as pessoas esse tipo de pesquisa, eu queria aproveitar a oportunidade que foi quando a gente começou a conversar esse ano, mas que o laboratório, as pessoas ali relacionadas, foram responsáveis por dois dos três melhores trabalhos premiados em um congresso internacional, o congresso da Associação Latino-Americana de Fabricantes de Materiais Refratários, que é a LAFAR. E ali, nesses dois trabalhos, que foram o melhor trabalho e o segundo o melhor trabalho, a gente tem dois exemplos distintos, mas me parece que complementares. Um, ambos relacionados justamente às altas temperaturas, a cerâmicas isolantes, então a capacidade de isolamento e no outro, e com isso a gente fala de conservação de energia, então o não desperdício, e no outro, a economia de energia já na produção de um outro material, que é o concreto refratário. Então, eu queria que a partir, apresentasse bastante brevemente esses dois estudos, para a gente entender um pouco assim, quase que como é o dia a dia de trabalho no laboratório, né? Que questões vocês se colocam, e aí para chegar, por exemplo, numa determinada composição dessa cerâmica isolante, ou num processo de fabricação de um concreto refratário, e o que isso tem a ver com conservação de energia? Certo. Assim como qualquer área de atividade, a área de refratário, embora pareça única, ela tem as suas vertentes, né? A mesma coisa que nós falamos, cerâmica e eletrônica, parece um único item. Mas, né, tem os ferros elétricos, tem os semicondutores, né? Tem os varistores, enfim. À medida que se vai penetrando no conhecimento daquela área, nós vemos outras derivações que são muito relevantes no potencial de geração de tecnologia. Na nossa área também, né? Nós, particularmente, no grupo, trabalhamos com a parte de energia. Então, aparentemente, que tem a ver alta temperatura com energia. Se nós considerarmos, por exemplo, o que é gasto de fonte não renovável, como o petróleo, no mundo, por ano, se consome uma milha cúbrica de petróleo por ano, né? Então, se nós pegarmos 1,6, 1,6 quilômetro por 1,6 quilômetro, o volume equivalente disso é o que se consome de fonte não renovável, responsável por parte do CO2, que tem afetado o meio ambiente. Então, nós partimos da premissa, o nosso grupo, que a melhor forma e mais fácil, nesse momento, do homem ajudar a humanidade e a natureza é a conservação de energia. E a conservação de energia também, por sua vez, tem várias vertentes. Uma seria, num ambiente de alta temperatura, conservar a energia. Hoje, por exemplo, em fornos e processos que operam a alta temperatura, se perde aproximadamente 40% da energia fornecida. Para onde está indo essa energia? Está indo para o aquecimento do meio ambiente, causando desconforto ao trabalhador. Ela está sendo perdida do processo, portanto, tendo que se fornecer mais energia para chegar nas mesmas condições de trabalho. Os processos também de fabricação, eles necessitam ser encurtados. Por exemplo, se eu tenho um material que vai ser aplicado a 1.700 graus, normalmente, antes disso, ele tem que ser processado em temperatura igual ou superior a esse valor. Então, se gasta energia para produzir aquele material. Se nós tentarmos reduzir essa etapa de processamento desse material, seria uma forma também de reduzir a energia. Mas para atacar esses problemas, que são diversos, nós podemos economizar energia em qualquer ambiente e de diversas formas, mas principalmente a alta temperatura, uma vez que para chegar a alta temperatura, ela depende de uma fonte extra de energia, renovável ou não, e infelizmente, na maioria das vezes, não renovável, nós precisamos atuar em quatro vertentes, principalmente no nosso caso, que nós somos um grupo de engenharia de materiais. Na verdade, hoje, nós nos caracterizamos mais como engenharia de sistemas complexos. A engenharia de materiais já ficou pequena o suficiente para resolver problemas reais. E dentro dessa engenharia de sistemas complexos, que é a realidade, a realidade não é simples, por isso que é difícil fazer tecnologias inovadoras, nós temos uma vertente de simulação computacional, onde se imagina cenários e produtos para aquele ambiente específico, uma outra de processamento, uma vez a simulação dando indicativos daquela ser uma possível alternativa, nós precisamos concretizá-la, através dos diferentes processos, seja a manufatura aditiva ou impressão 3D, até os processos mais simples de compactação, precisamos aferir as propriedades do material produzido, porque em termos de simulação, existe um ditado muito comum que fala, põe-se lixo, obtém-se lixo, o processo de simulação ele não conserta nada, isso não diminui a importância dele, mas ele depende vitalmente das propriedades que são inseridas. Se essas propriedades não estiverem corretas, não representarem a realidade, não vai ser o software que vai fazer um milagre de as corrigir, ele vai dar resultados baseados nos inputs que foram fornecidos. Então nós precisamos também ter equipamentos ou parcerias que nos permitam avaliar essas propriedades de uma maneira reprodutiva ou confiável ou certificadas. E finalmente nós precisamos ter um meio de levar isso ao usuário final, através de nossas parcerias, através dos nossos cursos, através de mecanismos. Então, hoje, nós nos apresentamos não como, na verdade, nós fornecemos materiais para alta temperatura, mas sim propostas de solução de problemas para alta temperatura, do qual o material da refratária é um dos elementos. Às vezes, os materiais que estão sendo utilizados já estão adequados, o que precisa é de um novo design e a simulação pode ajudar nesse aspecto. Ou realmente precisa de um novo processo. Então, na verdade, quando nós falamos dos dois prêmios, eles estão, de uma forma siamesa, ligados. Na verdade, os dois falam de conservação de energia. Professor, na sua fala agora no final, aparece um outro aspecto importante nesse cotidiano, que é essa interação, por exemplo, com indústrias ou com empresas, para que os resultados desse trabalho cheguem à sociedade. Isso marcou toda a trajetória do laboratório, do grupo de pesquisa. E um outro aspecto que é bastante evidente também é muita colaboração com pesquisadores em outros países. A tão falada internacionalização. Eu queria tanto que o senhor comentasse a importância desses dois aspectos e também aproveitasse para fazer uma avaliação, já que tanto se falou nos últimos anos, e tanto se fala, bom, tem que ter maior interação universidade-empresa e tem que internacionalizar. Como o senhor avalia o momento atual que a gente vive nesse sentido? A pergunta é muito interessante e realmente necessita uma forte reflexão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil. porque nós estamos estagnados, o mundo está andando e nós estamos estagnados. Na verdade, se me permite, até uma figura que me ajudou bastante a entender a situação do Brasil hoje em dia, eu vou utilizar para ilustrar as pessoas que estão participando dessa entrevista. Eu sempre tinha uma questão paradoxal, quando eu falo assim, mas o Brasil está andando, lento, mas está andando. Mas cada vez que eu viajo para o exterior, eu vejo o gap aumentando. Que figura que poderia me representar isso de ir para frente, mas ficando mais longe. Aí me veio a inspiração da esteira de academia. Se nós estamos sob uma esteira de academia e nós não andamos na velocidade da esteira, embora andando nós vamos para trás. Então, nós não estamos deixando de andar, mas a nossa referência de velocidade, ela está andando a uma velocidade maior. Então, a cada dia nós estamos mais próximos de cair da esteira. porque nós não somos nem a Austrália que faz do commodity um produto essencial e também não somos uma China que estamos investindo fortemente em ciência básica para se tornar tecnologia. Nós estamos, no momento, passando uma situação de falta de identidade. E essa estratificação social que nós verificamos no Brasil, desde super ricos até ultra pobres, também acontece na ciência do Brasil. Nós vemos grupos, como alguns aqui da UFSCar, que têm repercussão internacional, têm um nível da pós-graduação das melhores do mundo. É claro, o melhor do mundo é muito discutível. Mas nós sabemos o que é bom. Quando você vê uma roupa italiana, não precisa nem falar que é italiana, você vê que é bom, você sente que é bom. Assim como a nossa pesquisa. As pesquisas têm indicadores da qualidade. O nível de revistas que elas publicam, a internacionalização desse grupo. Então, voltando mais para a pergunta que você fez, que envolve a conectividade. em termos global e também no setor produtivo, eu acho que ainda nós estamos numa experiência muito aquém da desejável. Recentemente saiu um gráfico numa da revista de maior impacto na área de ciências. Com certeza, o professor Adilson está bem familiarizado, da Nature. Ela e a Science, que são as revistas com maior impacto, isto é, que causam maior atenção da comunidade científica do mundo. E esse artigo muito interessante, onde um grupo de pesquisadores apresenta uma relação entre impacto da ciência gerada em diversos países com o grau de conectividade. E o que é muito interessante é que eles acharam uma boa correlação entre impacto e conectividade, mas não acharam correlação entre impacto e quantidade de recursos aplicado naquela pesquisa. interessante, porque hoje, o maior impacto que uma pesquisa pode gerar, ou com maior probabilidade, ela se deve à rede de conexões que nós temos, do que tanto dos recursos investidos. Veja bem, eu não estou falando que se a gente tirar recursos, para melhorar a pesquisa, ao piste do passarinho ele vai cantar mais. Na verdade, o que eu estou falando é que, muitas vezes, se pede mais recursos, mas não necessariamente esses recursos são adequadamente utilizados. Nós não podemos nos esquecer que um problema crônico no Brasil é gestão de recursos. Então, nós precisamos realmente viver o mundo atual, nós precisamos estar conectados. Então, quando você pega esse gráfico primeiro, você vê Singapura lá na frente. Porque quando você vê Singapura, eu acho que o mais difícil em Singapura é achar alguém de Singapura, porque ela foi um país constituído de estrangeiros, que atrai o mundo inteiro. Quantas pessoas de países envolvidos querem fazer pesquisa no Brasil? Tem uma mensagem aí. E quantos brasileiros não querem fazer pesquisas no exterior? Como nós estamos resistentes, até hoje, em dar as nossas disciplinas em inglês? Você pega uma Alemanha, por exemplo, um país que teria tudo para chegar e falar o seguinte, olha, aqui a regra é o seguinte, ou você fala alemão ou você está fora, certo? Imagina para um país de primeiro mundo ter que engolir a seco e aceitar o inglês como língua dentro da universidade, e você pode fazer a graduação, a pós-graduação, a sua dissertação, a tese, toda em inglês. Aqui no Brasil, não. No programa, na maioria dos programas de pós-graduação, se você quiser entrar, o exame é em português, as aulas são em português, você que aprenda português. Veja bem, imagina que eu fosse um estrangeiro. Qual que seria a motivação, hoje em dia, de eu aprender português para fazer a pós-graduação no Brasil? Muito pequena. Eu ia tentar, então, aprender chinês, já que é para complicar, então eu vou para o que vai crescer. Então, esse é o primeiro ponto, conectividade. Segundo, que está ligado, é essa conectividade com o setor produtivo. É outro gap muito grande. A maioria dos grupos de pesquisa de universidade, eles fazem pesquisa para publicação. Isso é importante? Sem dúvida que é importante. É o meio de divulgação do nosso trabalho e o meio, até o momento, mais equilibrado de se avaliar a qualidade daquele trabalho, uma vez que ele pode ser avaliado por pares internacionais. Mas, não é suficiente. Será que a minha pesquisa, ela também está em sintonia com as necessidades do país? Claro, isso é amplamente discutível. Falar, ah, mas formar boas pessoas, ela pode servir para qualquer setor. Sei, mas por que a gente também não formar boas pessoas e fazer boas pesquisas nas necessidades que nós temos? Então, o Brasil só tem necessidade. Será que a nossa principal necessidade é uma necessidade igual à necessidade dos Estados Unidos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, ainda existe uma cultura muito isolada na relação universidade-empresa, assim como existe na nossa questão da conectividade internacional. Então, você pega um pesquisador, por exemplo, de outro país, ele, obrigatoriamente, ele tem que buscar boa parte do recurso dele no setor privado. Enquanto o mundo, 85% do recurso da universidade vem do setor privado, nós somos exatamente o inverso. 85% vem do setor público. Quer dizer, há um mismatch aí, há uma discordância que precisa ser cuidadosamente analisada e comparada com as situações que têm mostrado o resultado. Com isso, infelizmente, a gente precisa terminar a nossa entrevista, mas não só, acho que foi muito pertinente para concluir a entrevista, mas para concluir esse ano do Paideia, em que a gente falou de vários desses desafios, e se preparar aí para toda a reflexão que, sem dúvida, será a reflexão e ação que será necessária em 2019. Professor, muito obrigada. Foi um prazer e muito rico poder ter essa conversa aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. E, com isso, com a participação do professor Vitor Pandolfelli, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, a gente termina não só esse programa, mas também a temporada 2018 do Paideia. A gente volta agora só em 2019, com várias novidades que a gente já está preparando, mas até lá a gente continua conversando e a nossa produção continua sendo divulgada nas redes sociais do LAB e você também pode entrar em contato pelo clicciencia.com.br. Muito obrigada pela audiência, pela companhia durante esse ano. Um bom fim de 2018 e a gente volta depois do carnaval aqui no Paideia. Boa noite a todos e até o retorno em 2019. Boa noite. Boa noite.